beleza 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 nosso portal principal clique nas notificações da página que me ajuda demais me ajuda também você clicar em curtir esse vídeo compartilhar com os amigos com as amigas se inscrever no canal se não fez isso e comentar com o comentário de vocês que eu vou montando esses conteúdos e o conteúdo também de hoje foi inspirado nos comentários de vocês que viram as aulas anteriores onde eu mostro como capturar as ações do Google no Excel hoje eu vou ensinar normalmente a fazer isso só que com plus hoje eu vou ensinar vocês capturarem as ações as cotações do Google transferir pro Excel e atualizar ok atualização automática então o primeiro passo é ter uma planilha onde você vai colocar essas ações eu tenho uma planilha do Excel aqui aberta se quiser pausar o vídeo e copiar pra fazer igual não mas não se preocupe com isso os dados aqui são fictícios eu nem sei se nesses dias teve pregão e também é só pra gente poder ter um lugar pra você visualizar o código funcionando mas você pode usar sua planilha de controle normal aí beleza e também você vai precisar ter acesso aos serviços Google um simples de e-mail você já consegue fazer isso então acredito que se você entrou nesse vídeo você já tem acesso até porque o YouTube precisa de uma conta Google então o passo seguinte é abrir uma planilha no Google vou abrir aqui uma aba no meu Chrome pra quem tem Chrome você pode abrir simplesmente uma aba e no cantinho direito aqui da tela perto da sua foto onde tá Google Apps clicar ali e procurar planilhas clique em planilhas caso você esteja fazendo por outro navegador basta colocar esse direito só Docs ponto Google ponto com barra spreadsheets e só tá não precisa botar essas outras coisas aqui não vou deixar o atalho também na descrição do vídeo beleza já perdendo tempo demais nessa introdução clique em branco pra poder criar uma nova planilha dê um nome pra sua planilha isso é importante pra quando você precisar atualizar o código então onde tá escrito planilha sem título coloca o nome qualquer ela vai ficar salva no seu Google Drive e aqui no corpo da planilha você vai colocar o código da ação o nosso exemplo eu vou usar o oi TSA usa mas você pode botar quantas ações quiser e as ações que quiser você pode tanto usar o sistema de cada coluna tem uma ação ou você pode fazer em várias linhas aqui eu vou usar em colunas pra facilitar a visualização porque eu gosto mais também na linha de baixo no meu caso mas também pode fazer do lado quiser usar a formatação vamos colocar o código pra capturar a base do Google finança então você aperta igual escreve Google finança e abre parêntese e abre aspas também porque porque nós vamos digitar o código da bolsa de valores o código da bolsa de valores é B V M de Maria F de Francisco isso aqui é o código da bolsa de valores você também coloca dois pontos pra indicar o papel da bolsa de valores que você quer colocar depois dos dois pontos você coloca o papel que você tá capturando um exemplo aqui vai ser o TSA quatro e fecha aspas assim ele vai capturar esse papel basta modificar o código para os papéis seguintes na medida que você for eh capturando para a sua planilha coloque ponto e vírgula agora nós precisamos procurar o atributo que nós queremos esse papel eu quero o preço então eu abro o aspas escrevo em inglês e fecho aspas ok aqui já está pronto então eu fecho parênteses também o código fica dessa forma vou apertar enter e o preço desse horário desse momento aqui nesse dia deu onze e noventa e cinco então o nosso objetivo é transferir isso aqui e atualizar automaticamente na planilha do Excel como nós vamos fazer isso muito simples nós vamos publicar isso na internet mas com o link secreto nós vamos em arquivo publicar na web nessa página que abriu deste documento inteiro marcado e onde está escrito página da web clica nela e altera para valores separados por vírgulas em publicar ele vai pedir para confirmar você aperta ok tá publicado guarda esse endereço vou copiar aqui copia ele também tá e aqui embaixo não está escrito conteúdos publicado e configurações clique aqui e certifique-se de que republicar automaticamente quando houver alterações esteja marcado ok então copia esse endereço vá na sua planilha novamente clica nela e vá na guia dados e vai em da web se não aparecesse como está aparecendo aqui você vai em obter dados de outras fontes da web ok clica deixe marcado em básico mesmo e colhe aquele endereço que apareceu ali assim dessa forma clique em ok e altera aqui em origem do arquivo para unicode utf 8 tá esse aqui é o 65001 unicode utf 8 agora tá quase acabando gente vai em transformar dados ele vai abrir o power carry vai em transformar clica em usar primeira linha como cabeçalho porque o nosso caso aqui é um cabeçalho tá vendo clica nela e volta em página inicial clique em substituir valores esse passo você só vai fazer se tiver aparecendo com aspas aqui tá aí nesse caso você vai colocar o símbolo de aspas o valor localizado em substituir por deixa em branco aperto ok e as aspas foram removidas agora vamos novamente na página inicial procura aqui ó tipo de dados onde tá texto clica em moeda feito isso clique em página inicial fechar e carregar aqui para salvar e fechar ele vai criar uma nova tabela no seu arquivo tá vendo onde ficava as minhas ações é uma planilha dentro desse arquivo ele criou outra aqui que você pode renomear você pode chamar de que você quiser base acabou não acabou ainda não precisamos garantir que ele vai atualizar automaticamente você clica nele em qualquer lugar qualquer lugar pode seu cabeçalho no valor e supondo que você tenha mais dados do que eu que eu só botei uma ação aqui vai em consulta e vai em propriedades e deixe marcado aqui na guia uso habilitar atualização em segundo plano marque também atualizar a cada e bote um tempo melhor para você para que o céu ficar procurando atualização eu gosto de deixar entre 10 e 15 minutos tá mas o google pode ter um delay de 20 minutos pode acontecer mas deixa de 10 que é mais garantido então atualizar cada 10 minutos e atualizar dados ao abrir arquivo para que você não tenha que esperar sempre que você abrir a panilha o arquivo esteja atualizado aperte ok pronto essa guia aqui ela vai sempre atualizar os arquivos conforme os papéis que nós confirmam configuramos lá na base do google não precisa mais voltar lá se você não for incluir mais nenhum papel para que inclua também no meu controle que eu já tinha eu vou lá na minha tabela onde já tinha o controle eu tinha separado um local para botar o preço atualizado onde está escrito preço de agora e você pode dar a expressão que você quiser você clica na célula aperta igual deixa assim o cursor piscando clica com o seu mouse lá na guia onde está a nossa base e clica no campo aditar o preço e se eu apertar enter ele atualiza aqui se eu clicar aqui foi o código ele vai estar com o código do banco de dados que nós criamos do lado direito também tem um banco de dados mas você pode fechar porque não é mais importante para a gente agora ok então ele vai atualizar cada 10 minutos ou quando eu abrir o arquivo fazendo dessa forma desculpa se eu falei correndo porque esse vídeo é um vídeo um pouco longo para poder explicar o assunto mas eu espero que tenha ajudado você de alguma forma por isso deixa os comentários ainda assim ficou dúvida se você quer um outro vídeo também a minha ajuda curtindo esse vídeo compartilhando com os amigos com as amigas e se inscrever no canal porque tudo isso me ajuda demais no motivo também viabiliza a continuidade do canal para poder trazer mais assuntos para vocês assim de graça e eu espero conseguir entregar uma boa qualidade também então você tem da evolução então obrigado de coração pela companhia ao fim desse vídeo tem algumas recomendações meu nome é Elias Ribeiro um grande abraço